Já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado, mas quando penso em alguém, é por você que fecha os olhos. Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser, até eu mesmo, que você vai entender. Como a música da banda J-Quest, os jovens da geração Y possuem diversos dilemas em seus relacionamentos. Começar é uma tarefa difícil, mas mantê-los é ainda mais complicado. As pessoas ganharam um hiperindividualismo, então a temática dele é centrada na ideia de que as velhas instituições, como a família, a religião, o mesmo Estado, a representação política, acabam perdendo tonos no mundo contemporâneo. O que está preponderando nos comportamentos é a ideia de uma felicidade individual. No dia a dia, esse hiperindividualismo se reflete na busca por fazer valer apenas o desejo individual. Talvez, uma das origens do hiperindividualismo esteja em casa. O aumento das horas trabalhadas mudou o relacionamento de pais e filhos. E quando se encontram, a regra é não contrariar a vontade um dos outros. Na minha época, o namoro era uma coisa muito restrita. A gente tinha que sair de casa sete horas, chegar dez horas, não era dez e um, nem dez e cinco. E a gente não tinha muita, assim, liberdade pra sair, pra encontrar os amigos, namoravam muito em casa. Hoje, não. As minhas filhas, elas têm liberdade pros namorados irem pra casa. Eles fazem jantarzinho, fazem churrasco. Às vezes, eu deixo eles à vontade, assim, não fico com eles, que na minha época não aconteceu. Eu namoro há dois anos, quase dois anos e meio. Eu nunca viajei só com o meu namorado. Minha mãe foi deixar agora, nessas férias, vai ser a primeira vez que a gente viaja sozinhos. E se suas vontades começam a ser mais aceitas, surgem mudanças na sociedade. De acordo com a pesquisa do IBGE, a partir de 2010, a porcentagem de uniões consensuais sem oficialização quase equivale ao número de casamentos. Uniões estáveis passaram de 28,6% para 36,4%. Como consequência, houve redução nos casamentos. Meus pais não me puseram nada, na verdade, porque minha mãe já passou pela experiência de casar na igreja, nova, tal. E no final, ela viu que o relacionamento terminou e aquilo tudo que ela teve de expectativa não valeu de nada, entendeu? Valeu como experiência. Liquidez. Esta é a teoria de Zygmunt Bauman. O sociólogo, autor do livro Amor Líquido, defende que com o passar dos anos, as relações estão cada vez mais fluídas e menos sólidas, assim como a água. Dessa forma, está cada vez mais difícil manter uma relação duradoura. Parece que o sujeito moderno, a mulher, o homem moderno, estão muito livres para experiências. O fato de nós perdermos a religiosidade significa que nós não acreditamos mais numa transcendência. A vida é aqui e agora e deve ser realizada com intensidade aqui e agora. Os sentidos devem ser algo premiados. Então, os prazeres ligados à comida, por exemplo, à estética, roupa, carros, tudo que torna a nossa vida confortável e prazerosa. Esse é o tom moderno do Bauman. Outro fato importante que interferiu no relacionamento das novas gerações foi a regulamentação dos casamentos homossexuais que aconteceu no Brasil em 2012. Ainda segundo o IBGE, há uma média de 10 casamentos entre pessoas do mesmo sexo por dia no país. Apesar de ainda sofrerem preconceitos, a sociedade está cada vez mais tolerante e aceitando as diferenças entre as pessoas. Apesar de ainda sofrerem preconceitos, a sociedade está cada vez mais tolerante e aceitando as pessoas.